Deixa eu escolher e pego o sobrar, eu não pego não, velho Tô me ferrando, velho Oi, o cara vai começar o farm dele, já começa por aqui, olha Parou pra digitar, olha Quatro repórter nesse troll Arriscado O cara tá ali xingando pra caralho, vai, 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 sei lá o que, sei lá o que Tomei da torre de graça Tomei da torre de graça, agora véi Tomei do malico distante Balejeiro, balejeiro O maluco vai apanhar Talvez sim, talvez não Agora tem que tomar cuidado E tentar com mais life, né? O pacão come, pai Tem que tomar cuidado, sou O maluco, opa, opa, opa O maluco queria passar o pacão Tem que tomar cuidado com ele Que demais Eu vou pra base ou não vou base? Não vou não, vou não, vou atirar outra tropa aqui e não vou não Agora eu vou base Pegar um monte de ra logo, velho E a bota eu não vou fazer dourada não nesse jogo Não, mas tem Ignis lá, né, velho Não, só tem Ignis, velho Fazer ele dando mágico mesmo Homem como bola do maluco Sentar e comer, velho Vamos lá, tô com a ult já, agora é sucesso, velho Caralho, não prendi não ele, velho O salto dele, velho Impediu a ult, vocês viram? Eu pensei, não dá tempo, dá tempo Não deu não Agora tem que esperar 30 segundos pra agressivar, velho Sem ult não adianta pressionar ele Quer dizer, pressionar sempre adianta, né, é bom Agora é só formar aqui e crescer logo no jogo Aqui eu morro, velho Aqui eu morro, aqui eu morro Aqui eu morro Eita, disputa difícil que foi, cara Foi difícil a disputa, hein, cara Não foi fácil, não Os tropinhos estão todos morrendo, velho Não vai dar pra levar a torre, não Só que eu levo o tiro aqui, velho Vou pra base direta, não vou nem tentar levar a torre dele Não sei que ele já tá aí, eu vou ficar sem life, vai dar ruim O maluco errou a chinelada, errou, errou Olha, olha, fala, ele já veio Se eu tivesse ficado, eu poderia ter morrido pra ele Vai fazer batorada assim, velho Eu já saí na frente dele Então tá tranquilo Esse cara, mano, o cocó errado do cara Se mostrando todo no mato, velho Esse cara, mano, o cocó errado do cara Bateu o swing, obrigado pelo follow, tamo junto Não deu, velho Eita, que eu quase tomo essa pecado e ia morrer embaixo da torre, viu Ainda tomei dano, velho Bora ligeiro, Jeff Caralho, quase que eu morri, velho Não, morri não Aí, quase que eu morri, velho Peraí, 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 não cai fora Deixa eu ir baixo, deixa eu ir baixo Espera logo se lifezinho, Jeff Bora, bora, bora A CIDADE NO BRASIL O que é isso? O que é isso? Eu não consegui ver nada. Eu não consegui ver nada. E aí o caralho tá puto demais velho e ela acha a mãe o cara tá putasso ali velho o cara tá putão vai e agora não tá mas não tá dando travada aí a senhora que não dá tá básico agora não dá para ele por ele tá perdendo bom e deixar um e crescer já era e vai querer vindo para cima vazei parceiro é mas ele leva minha torre aqui se eu for base agora é ela mesmo agora vamos lá em cima vai dar para formar de novo aqui o que ele vem e assim eu vou base tranquilo que ele não leva e pronto ele desceu agora porque me viu avançando com pouco live para o live agora eu não posso vacilar e já que nos vai ficar ficar e os caras não levou nada o bf é ruim eu vou vai preocupar o vendo só reclamam aí você é do outro mas matou pelo menos só reclamar o jogo desse cara tá ficar então vai lá matar a minha gente o que é isso ele fica cagado hein eu ganhou maluco também cara tô com maluco velho não que seja eu que premiação tem skin lá né velho alguma coisa valida e aí ó a val.. e aí compadre vamos morrer ali velho Eu ia não, eu vou. Olha o BF vindo na carreira do Satã ali. Vamos lá, hein. Pegou a skill, veio pra cima, velho. Vou a base até a pé. Mas ganhei a Iri e depois o Malik só com três cristais. Caramba, não. Aí foi muito sorte mesmo. Aí realmente foi muito sorte. Cara, perdeu uma mídia. Os caras brigando e deixaram de cair, velho. É vergonhoso isso, cara. É vergonhoso, velho. Esquece a torre. É vergonhoso isso, velho. Cadê o time agora aqui na hora dessa? Tudo morto, velho. Dois gamp na lane, meu parceiro. Conta a gank não, velho. Conta resultado, velho. Entende isso. Top? Ah, top lá e cinco, quer dizer. Que é o que? Eu vou levar aqui. Depois eu levei duas coisas aqui, velho. Vou levar a terceira. Eu não, filha. Eu não, filha. Olha. Que sorte do caralho, viado. Chegou um bonde aqui. Vai para ajudar. Meu Deus do céu, não vou correr esse mago, não, velho. Eu não vou correr esse mago, não, velho. Corri, cara. Quase que o seu lab é a filha da dona, velho. Ela está achando que eu sou o que, hein? Estou mais forte que ela, eu acho, hein? Não, estou não. Ela está muito mais forte. Está doida? Vamos perder esse jogo de novo, velho. Mais uma derrota com doente um time. Solo? O cara falando de mim? Sério que ele está falando de mim? Não, 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 ainda não. Caralho, vai fugir, velho. Não posso correr atrás dela, não, porque aqui embaixo vai cair a torre. Me deu, olé, filha da mãe. Não, 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 não. O cara falando de mim é tão tóxico, cara. Salve, Paty, como é que você está, minha querida? Tudo bem? Espero que sim. Hum, só ganhou tempo até vale que chegar. Estou vendo aí, viu? Segura esse cara aí que é GG, papai. Vou fazer mais que isso não. Esses caras passaram direto e me deixaram aqui, ó. Quase que eu dou o GG sozinho, cara. Quase. Isso que é o Scooter Punch, velho. O filme está bugado hoje? Não sei não, cara, disso. O cara pegaram o capeta. Ah, né? Ferranã, na minha lane, você não solta. Seu todos os capetas na minha lane, filho? Leva não, velho. E aí E aí o menino é foda é foda mas dá velho e segura que leva Se eles segurarem, a gente leva. Segura aqui, segura. Vê que vocês mataram um deles lá. Cara, o IBF já veio proteger, velho. Nossa, o IBF, hein, IBF. Isso, caralho. Tá na minha mão, velho. Isso que é jogar de solo lane, cara. Isso que é jogar de solo lane, velho. Na moral, isso que é jogar de solo lane, velho. É assim que se joga com o homem, cara. Fui splitter push, cara. Fui splitter push. Levei a lane todinha, cara. Partida praticamente perdida. BF troll, abandonou o jogo. Ficou base, os caras pressionando lá. Eu não, vamos levar. Confia que eu levo. Segura aí. E deu bom, velho. BF veio, prendi, corri. Soltei a ulti. Vale que bater, não tem nem aí. Usei o curar e... Dá-lhe nem pá nesse carrinho, velho. Vitória. Jogou o que joga. Valeu, Paty. Nunca duvidei. Ah, eu sei, André. Isso que é esse solo lane, meu parceiro. É assim que se sobe de rank carregando, velho. Mesmo sem ser MVP, hein. Não fui MVP. Até porque eu não participava de TF. Fazia splitter push, que era o papel do meu personagem.